Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração Eu sou o Piero e a Colombina de banana maralina que alucina a multidão Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração Menina, menina, menina eu sou o Piero e a Colombina de banana maralina que alucina a multidão Toda cidade vai navegar no mar azul a da uê Fazer temperos e namorar na maçã no maçapê Toda cidade vai navegar no mar azul a da uê Fazer temperos e namorar na maçã no maçapê Carnaval 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 Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração Eu sou o Piero e a Colombina de banana maralina que alucina a multidão Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração Menina, eu sou o Piero e a Colombina de banana maralina que alucina a multidão Toda cidade vai navegar no mar azul a da uê Fazer temperos e namorar na maçã no maçapê Toda cidade vai navegar no mar azul a da uê Fazer temperos e namorar na maçã no maçapê Carnaval 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 O Papa se mostra no cara voar É Deus a vovô, a vovô virar Carnaval Carnaval Carnaval